Salve, seu sete! Salve! Você botou meu nome na boca do bode Eu sou filho do seu sete Comigo você não pode Você botou meu nome na boca do bode Eu sou filho do seu sete Comigo você não pode Você botou, você mesmo vai tirar É uma ordem do seu sete Você tem que respeitar Você botou, você mesmo vai tirar É uma ordem do seu sete Você tem que respeitar Você pula pra ali Ai, eu pulo pra cá Com seu feitiço você não vai me derrubar Seu sete é papo firme E gosta pra vencitar Olha a liberdade do seu sete Olha a liberdade do seu sete Pá, 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 pá Você botou Você botou meu nome na boca do bode Eu sou filho do seu sete Comigo você não pode Você botou meu nome na boca do bode Eu sou filho do seu sete Comigo você não pode Você botou, você mesmo vai tirar É uma ordem do seu sete Você tem que respeitar Você botou Você botou, você mesmo vai tirar É uma ordem do seu sete Você tem que respeitar Se você pular pra ali Ai, eu pulo pra cá Com seu feitiço você não vai me derrubar Seu sete é papo firme E gosta pra vencitar Olha a liberdade do seu sete E aí